Vamos agora com o da Cira Brandão, ela já está aqui conosco no Seja Criativo, ela sempre traz novidades. E hoje ela vai nos ensinar a aproveitar o porta-retrato, inclusive eu tenho alguns lá em casa, porta-retrato para fazer o quadrinho. E tem um outro aqui que é o Cachipó, não é isso? Boa tarde, da Cira, seja bem-vinda! Tá, boa tarde, Helder e Carol, boa tarde a todos. E é isso mesmo, não sei se eu já falei aqui, mas eu amo ver o poder de transformação das coisas. Tanto das pessoas, quanto dos objetos. E eu gosto também de detalhes. Então, com essas duas transformações que eu fiz, eu usei papel de presente e também usei um tecido que já tinha guardado em casa. Ficou muito legal, muito legal. Tinha que trazer aqui para vocês, vamos ver agora. Oi, gente! Hoje aqui no quadro Seja Criativo, nós vamos fazer transformação em duas peças que já estavam bem velhas e não gastei praticamente nada com a transformação. Então, o passo a passo de hoje é esse, que vamos ver agora. A transformação deste porta-retrato será bem simples. Então, vamos tirar a primeira parte aqui de trás, removendo. E agora, nós vamos pintar com tinta acrílica, mas também pode ser com tinta PVA, tá bom, gente? Eu vou passar duas de mãos, que eu vou esperar secar. E depois eu vou passar aqui uma cola branca, porque a cola vai dar uma durabilidade à peça, vai permeabilizar e vai ainda deixar um brilho bem especial. Mas também você pode passar verniz. Fica aí a opção. E agora, já secou. Olha só que bacana que ficou. Vamos para o próximo passo. Eu vou pegar aqui o meu papel de presente, um que já tinha aqui guardado. E eu vou colar nessa parte aqui do quadrinho. Agora, eu venho com a cola e passo por cima aqui do papel, também, para poder dar a durabilidade. Vai dar um brilho, vai ficar muito legal, muito lindo. E vai poder limpar depois, tá bom? Se sujar. Agora, o próximo será esse cachepó. Vamos fazer essa pecinha aqui ficar bem bonita, decorando, mas aí, dessa vez, eu vou usar um tecido. Era um pedacinho que eu já tinha guardado há muito tempo. Então, eu vou passar também a cola e logo depois eu vou grudando o tecido. Coloca um pouquinho de água na cola e agora nós vamos passar essa mistura por toda a peça, também, para poder dar a famosa durabilidade também para ela, tá bom? Agora é a vez de vocês fazerem aí. Depois me manda lá no meu Instagram, porque eu vou amar poder ver o resultado. Até o próximo, seja criativo! Agora você já pode transformar aí as peças que estão aí velhinhas, né? Um pouquinho aí esquecida no canto. Naceira teve visita essa semana. Quem foi o artesão, o artesã que você visitou e que vai mostrar hoje para a gente? Foi a Monique Ripardo e ela faz brinquedos interativos para gatos e cachorros, né? E é com feltro. É muito legal o trabalho dela e vamos ver agora de pertinho. Hoje o Seja Criativo está aqui no bairro Freigino para poder falar com a Monique Ripardo. Sabe o que ela faz? Brinquedos interativos para animais. Olha só que beleza. Bem diferente, né? Então vamos conhecer de perto. Eu convido você para vir aqui comigo. Vamos lá? Vamos conhecer agora um pouco do trabalho da Monique, que eu achei bem especial, muito legal mesmo, muito bem trabalhado. Monique, me conta um pouco como que começou o seu trabalho com esses produtos que são brinquedos interativos para animais, que é para todos os animais. Eu comecei com a dificuldade que eu tive de encontrar um brinquedo interativo aqui na cidade de Parnaíba para o meu próprio cão. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu não achei nenhum brinquedo que fosse interativo, que ele pudesse farejar, que ele pudesse caçar, que ele pudesse exercer os seus comportamentos naturais de cachorro. E aí me surgiu a ideia de pesquisar na internet, eu comecei a pesquisar, descobri que em alguns outros países era normal, as pessoas sempre faziam esses brinquedos. E aí eu comecei a desenhar, a criar, a testar a matéria-prima para poder chegar no produto final. E aí eu comecei fornecendo ao meu cão. E assim nasceu também a nossa loja virtual, a Cão de Família. Esse daqui eu produzi com uma base de silicone, ventosas e TNT. Esses outros aqui já são com feltro, todos eles são costurados à mão, sou eu mesmo que costuro, né, e com enchimento, para que ele possa ficar bem fofinho. Esses daqui e também que eles possam ser laváveis. Quando a gente utiliza uma bola com um cãozinho, normalmente a gente coloca ração dentro da bola. Então eu vou aproveitar aquela ração do dia a dia, aquela hora gostosa da refeição, eu vou colocar um pouco da ração dentro da bola, vou entregar para o meu cãozinho. O que vai acontecer? Ele vai demorar mais tempo comendo, ele vai comer mais devagar, né, assim ele vai exercer seus comportamentos naturais de farejar, de procurar pelo alimento e aí ele não vai estar lá perto de você enquanto você está almoçando, lhe pedindo comida. E as pessoas de casa querem saber, né, como que vai fazer para adquirir esses objetos, esses brinquedos, que com certeza eu também já vou sair daqui com um. Então, aonde que você vende? Você vende mais pessoalmente ou pela internet, ou os dois? Eu já vendo pela internet, eu já vendo pelo Instagram, né, para as pessoas que têm pet shopping, creche, canina, eu vendo para eles no atacado e eles revendem meus produtos para irem para o Brasil todo, porque o nosso objetivo não é só vender um produto, é vender um produto de qualidade, é passar a informação e que também a gente possa estar ajudando os tutores que também tiveram a mesma dificuldade que eu tive. Me segue nas redes sociais no meu Instagram, arroba, Cão de Família PHB, tiver qualquer dúvida sobre adestramento, comportamento canino, quica lá que eu te ajudo. E é isso, gostaram? Então é assim, o Seja Criativo é muito bacana porque você pode ter a oportunidade de conhecer vários trabalhos aqui de Parnaíba, como o da Monique, e você também pode ser o próximo a participar, tá bom? Então um grande beijo e até o próximo Seja Criativo! Eu amei poder fazer esse trabalho com a Monique, né, poder conhecer realmente o trabalho dela, que é muito bem feito. Eu amei a reportagem da Cira, parabéns por trazer sempre coisas diferentes aqui para a gente ter a possibilidade de mostrar esse leque de variedade de coisas que são produzidas aqui em Parnaíba. Eu não sabia dessa produção também, aprendi um pouco sobre psicologia canina também, porque ela deu aí uma aula também sobre psicologia canina, vou fazer com os meus cachorros também. Inclusive, o Helder até ficou impressionado, assim, creche canina, pois é, tem creche canina e aqui em Parnaíba nós já temos alguns estabelecimentos que fornecem a hotelaria para os animais, né? Você vai viajar, não tem com quem deixar o seu cachorro, o seu gatinho, você já tem essa possibilidade de levar, né, num ambiente super aconchegante, preparado especialmente para os animais, os seus pets e aí deixa lá no tempo que você estiver viajando. Isso mesmo, foi bem legal, eu fiquei encantada, né? E é isso, gente, até o próximo Seja Criativo semana que vem, né?